Quando fazemos tudo o que podemos para limpar a mente de todo o lixo emocional e intenções enganosas, tomamos o poder de volta e pegamos o leme da nossa vida. Direcionando, investimos a nossa energia humana a um bem maior. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos e amados Kings, hoje nós vamos fazer a leitura do King 135, a Águia Harmônica Azul, que traz o poder da visão. Este é um dos 265 do Tzolkin que tem na sua combinação dois elementos, o tom harmônico e o selo da Águia Azul, o que significa que este tom harmônico man em maia representa o centro invisível que dá vida ao mundo da forma. E esse tom nos convida a lembrar a assumir o controle sobre a nossa mente inferior, antes que ela nos controle. Você é a consciência do ser e experienciando a vida. A mente é uma ferramenta importante de cocriação usada pela consciência para inúmeros propostos. E é através dele que podemos nos conectar com a nossa verdade interior e irradiar conhecimento para o mundo. Cada um de nós tem um centro pessoal, um lugar de força e quietude no núcleo do nosso ser. E é nesse ponto que nos conectamos com o centro da Terra e com o núcleo do mundo exterior, trazendo harmonia. Quando estamos em sintonia com o nosso centro, podemos expandir a nossa radiação e potencializar os outros a descobrirem e apoiarem as nossas próprias verdades. E isso nos torna capazes de tomar o comando e criar muitos recursos, nos tornando em uma força invencível. E o mantra Kim de hoje é, potencializo com o fim de criar, comandando a mente, selo a saída da visão, com o tom harmônico da radiação, eu sou guiado pelo poder da abundância. A águia concede a você a mente superior conectada com a mente planetária e que possui uma visão ampla sistêmica. O selo Águia Azul nos chama a ampliar a visão e a nos conectar à consciência superior coletiva, a criatividade visionária e a consciência planetária. E nos lembra de pisar poderosamente no nosso compromisso como habitantes planetários e de fazer qualquer coisa que avance a nossa evolução pessoal e a evolução da mente global. Como membros de uma família global e servidores planetários, somos guiados em direção aos tipos de trabalhos, relacionamentos e lugares a serem vivenciados e aos projetos que podem beneficiar a Terra. Quando nos conectamos individualmente com a rede, o nosso poder é multiplicado exponencialmente, nos permitindo a colaborar com a mente coletiva e fazer a diferença. E queridos e amados, olhando para tudo isso hoje, tome o comando, recolha os recursos e amplie a sua visão, se auto-questionando qual é a melhor forma de me potencializar. E a partir daí, feche os olhos, respire e medite no seu terceiro olho. Conecte-se a sua verdade interior, expanda a sua radiação e potencialize para que mais e mais pessoas descubram as suas próprias verdades. Assim, nos tornamos um despertador, um transformador, um visionário, guiados pelo poder e pela compaixão, pelo ser, pela Terra e por todos os seres vivos. Em Laqueche, eu sou o outro você. Arro! Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, irradiamos mais e mais amor e luz e a nossa mensagem para o mundo, para que mais e mais pessoas despertem, se transformem e radiem mais e mais pessoas no planeta Terra. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito, muito importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso trabalho e do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.